Pra você não colocar sua vida em risco, tá? Sua saúde, perder dinheiro, presta atenção. Aqui, no primeiro momento, eu vou deixar pra você o site oficial na descrição do vídeo também aqui. Afinal do meu comentário o porquê, gente. O rei do FiniCaps original só pode ser comercializado pelo site oficial. Com garantia, suporte de jeitinho. Ele não tem permissão de ser comercializado em shopping, Magazine Luiza, LX, Mercado Livre. E eu sei que a gente fica tentada com as promoções que a gente vê nesses marketplaces, mas cuidado. Tá? Pior do que perder dinheiro, como eu disse, não receber o produto, é receber em casa uma falsificação que causa danos pra saúde. Feito esse alerta, vamos dar continuidade ao vídeo que eu vou explicar sobre o rei do FiniCaps. Gente, recentemente, eu aqui com 38 anos, eu acho que nosso metabolismo vai ficando cada vez mais lento quando a gente vai, né? Ficando mais, com mais idade. Eu tinha 5 quilos pra emagrecer. Tentei fazer coisas que eu fazia antes pra emagrecer, gente. Restrição alimentar, tirando alguns alimentos, carboidrato. Consegui perder 2 quilos, 1 quilo e meio. Aí depois, passava final de semana, queria comer tudo. Passava, falava o dia do lixo. Quando eu via segunda, terça-feira, eu tinha recuperado tudo que eu tinha perdido, gente. E assim, não conseguia emagrecer os 5 quilos. Eu sei que tem gente aí assistindo meu vídeo que tem que emagrecer 10, 15, 20, 30. E tem vergonha, perdendo roupa, tá com autoestima baixa. Eu comecei a receber comentários familiares que eu tava acima do peso, que eu tinha engordado, eu queria entrar no buraco e desaparecer. E eu consigo imaginar a dor de quem precisa emagrecer mais quilos do que eu. Gente, eu sabia que eu tava acima do peso. Eu via nas fotografias, eu via em vídeo, quando alguém tirava, né, postava vídeo meu na internet, falava, meu Deus, meu braço, meu rosto inchado, né, mais de chuchudo. E aí a gente perde roupa, né, a gente quer se sentir exuberante, com autoestima elevada numa roupa, se sentir bonita, cruzar as pernas, né. Eu sei como que o emagrecimento, gente, é crucial pra gente se sentir bem. Gente, o Redofinicabs é um suplemento 100% natural. Não tem efeitos colaterais, qualquer pessoa pode utilizar e aproveitar os benefícios, tirando gestantes lactantes, tá. Pode utilizar, se você não tiver grávida, pode utilizar com segurança. Ele tem alta performance, tem só ingredientes ativos naturais que contribuem, gente, pro melhor funcionamento do intestino, parte diurética, destina a gente livre do estufamento abdominal, inchaço, retenção de líquido, aquela sensação que você não consegue tirar o anel do dedo, que parece que engoliu um pó de sal no dia anterior, gente, e isso cessa. Fazendo com que a gente se sinta realmente esbelta com a saboneteira aparecendo, é muito bom. Gente, e ele regula os níveis de colesterol, produzindo assim, consequentemente, mais saúde, bem-estar, aumentando também nossa energia, disposição, mobilidade, porque a gente emagrece, tem mais mobilidade, fica menos cansada de subir uma escada, consegue cruzar a perna, consegue botar... Gente, é tudo de bom. E ele é poderoso pra queimar gorduras localizadas. Então, quem aí tá se perguntando se vai conseguir perder a pochete, o bracinho, né, essas gorduras que são mais difíceis de serem queimadas, ele tem esse potencializador de gorduras localizadas, tá, de queimar elas. E ele possui propriedades nutricionais, como algas, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, fitonutrientes, que contribui pra esse funcionamento do organismo todo, tá, no geral, funcionando muito bem. E boa parte, inclusive, da gordura que a gente ingere nem é absorvida pelo nosso corpo. Boa parte, as fibras que tem na composição do Redofinicaps, já englobam lá no estômago e já vão, ó, direto pelo intestino, todo englobadinho, fazendo com que elas sejam eliminadas direto pelas fezes, tá, boa parte a gente nem absorve. E também vão com elas toxinas, substâncias inflamatórias, produzindo, assim, um detox pro nosso corpo. E a forma recomendada de uso é muito simples, você só precisa fazer a sua parte e usar todos os dias corretamente. Duas cápsulas todos os dias, 30 minutinhos, a primeira cápsula antes do almoço, 30 minutinhos antes da janta, todos os dias. Então, semana, feriado, férias, dias consecutivos. Não vai adiantar você usar uma semana sim, outra não, mês sim, outro não, tá, por pelo menos 3 a 5 meses. Se você precisa emagrecer mais quilos, pode utilizar acima desse prazo, por tempo prolongado, porque é natural, não tem efeitos colaterais pra saúde. Também não vai ter milagre se você não fizer o uso corretamente. E adquirindo o Redofinicaps, você recebe também no seu e-mail 4 e-books, que são livros digitais com receitas fit, maravilhosas, saudáveis, rápidas e práticas de serem feitas, tá. Também alguns exercícios que você consegue fazer em casa também, pra aumentar sua mobilidade, manutenção aí de alguns músculos, tá, pra você conseguir ainda elevar ainda mais sua autoestima. E, gente, acelera o processo de queima, tá, de gordura, de emagrecimento. Se você também não quiser fazer, pode, mas você recebe de graça esses 4 bônus maravilhosos. Aqui no site oficial, clica pra você conferir. Tem relatos das pessoas que já usam o Redofinicaps há mais tempo, estão super satisfeitos só pra você conferir, ver que tem eficácia, funciona, nunca pra se comparar. O primeiro benefício, percebi também, gente, é a saciedade, então aquela compulsão alimentar, vontade de comer, beliscar o tempo todo. Cessa consideravelmente, fazendo também com que a gente ingira menos calorias. Gente, ele realmente funciona, é bom, é confiável. Se você já utiliza o Redofinicaps, me conta aqui nos comentários, sua percepção de benefícios, quantos quilos efetivamente você emagreceu, o original dele, gente, pelo site oficial, conta com 30 dias de garantia, tá aqui abaixo, site oficial, como eu disse no início do vídeo. Espero ter contribuído com as informações, que você recupere sua autoestima, autoconfiança. Ele segue os padrões mais rigorosos da indústria pra ser começado dentro do território nacional, então é confiável. Fico por aqui, espero ter te ajudado. Me conta esse resultado aqui nos comentários. Até breve, tchau, tchau.